Ora, saudações de Netbebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da Item Shop do Fortnite, portanto, hoje é dia 4 de Abril de 2020, já tivemos um update extra que nos introduziu então e desbloqueou para alguns, já para muitos, que têm um passo de batalha também, seguindo o Deadpool, e agora temos então aqui a atualização propriamente dita, que acontece agora à 1 da manhã em Portugal. Portanto, temos aqui 3.100 V-Bugs, estes 4 coisitos do Deadpool, vocês têm um vídeo anterior que explica, têm a minha opinião sobre cada um, não vou estar a explicar aqui, mas está em promoção, 2.000 V-Bugs, podem adquirir então coisas muito fixe, sobretudo a notinha. Portanto, temos o Dragão Cornel, ok, temos este Collider, que é bastante abstrato, temos também as Marretas, Carnudas, que são umas picaretas duplas, de maldinha, é um emote, é um emote bastante cómico e útil para nos fazer rir, tem-se uma piada nos gameplays, nos saves também para criar alguns clipes, é bastante porrido. 500 V-Bugs, e também temos o Chimichanga, que é o Deadpool, quando aquece o seu Chimichanga ali no micro-ondas, deixa estorrecar completamente. E depois de verificar isso, ainda liga mais um bocadinho o micro-ondas, portanto, é bastante curtido. Depois disto, temos também a Kuno, que está de volta, portanto, temos aqui a Cama Dupla, que combina bem com a Vitória, parte do Clã Falcão, foram os primeiros ninjas, digamos assim, a entrar para o Fortnite, portanto, desde a temporada 8. Temos também a versão masculina, a Kenji. Temos também o ataque rápido, é uma picareta, portanto, esta espécie de machado, tem este som, muito curtido, portanto, está nice. O Rújo Nandor está de volta, ok, o Rújo Nandor está de volta, tem esta mochila assim, igual tem estilos desbocados, portanto, para o preto e branco, eu vou aqui meter a seguinte também, a preto e branco, eu acho que eles estão a passar as seguintes todas para preto e branco, também tem ali aquela parte da voneia que fica, e que fica muito, muito, mas muito, mas muito curtida. É uma seguinte bastante porridíssima, portanto, ao ao, já vem domesticado, e a parte do conjunto de jaquetas animais. Depois, a britareta, ok, temos aqui mais uma picareta, portanto, também parte do conjunto de jaquetas animais, portanto, ouçam o que ela faz, temos aqui a nossa saltadora, que também tem estilos alternativos, preto e branco, metade de cada cor, neste caso, aqui tem umas lentes naquela parte que parecem os óculos da máscara, aqui não, parecem só dois furos, fica nice, não tem mochila, tem mochila, tem o coelhinho, que também tem a sua versão branca e preta, que por acaso, eu acho que fica muito melhor. Portanto, este conjunto também está fixo, temos o Machado Oracle, e não há muito tempo que esta skin teve na loja, esta picareta também, depois, exatamente, de presságio, não há muito tempo que isto teve na loja, além de bug qualquer com a capa, agora já está normal, mas pronto, 2000 V-Bugs é uma skin que, 2000 V-Bugs, pronto, é uma skin que alguns gostam, outros não, eu, por acaso, não gosto, não gosto, mas pronto, está na temporada, está desde a temporada 4, quando, supostamente, eram vilões contra heróis, e tudo não passava de um filme, e foi também da temporada 3 para a temporada 4, que a Epic Games viu que o Fortnite ia ser um jogo que ia mudar a indústria, e que também ia ter montes e milhares, neste caso, milhões de pessoas a jogar. Portanto, nada a fazer, terá a ira, temos aqui, então, não dei as costas para ela, portanto, tem uma skin que apareceu no verão, eu comprei porque, epá, parece muito fixe, tem um bumbiguinho à mostra, tem as costas, tem aquela parte do vermelho que combina bastante com o preto, e o cabelo morango também fica muito à maneira. Tem a pala, tudo bem, é uma, pode ser uma agente secreta também desta temporada, tem esta mochila que é uma vieira com umas flores, as flores devem ter um nome que é, ou, 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 não, o lírio, exatamente, são lírios, portanto, está lá, isto é um skin porredíssimo, e bastante aceitável. Depois temos o Vice, ok, o Vice, há um streamer, um criador de conteúdo do YouTube, que fez, usou esta skin e a sua rival para elaborar, através do cenário de gameplay, de save games, de jogos gravados, então, elaboraram um vídeo da criação do Glup, do monstro do Glup, e que ficou bastante corredinho, e as disseram, tipo, os bandidos. Epá, é uma skin 800 V-Bug, está acessível a muita gente, portanto, se gostarem do aspecto, compreem. Disparo dinâmico, portanto, temos aqui, temos uma skin para armas e veículos, mas também temos uma skin que é animada e muda de cor, à medida que é disparada, portanto, envolvimento de reativos, ativa uma animação ao disparar armas. Se vocês carregarem no R3, vocês têm aqui o disparo, e veem que isto muda a arma. A arma, portanto, vocês podem ver, vai mudar de arma. Epá, é curtido, é diferente, é uma coisa assim, fora do vulgar no Fortnite, se calhar um teste que eles fizeram, mas, por acaso, fica, fica nice, pá, porque fica diferente. Temos também a intensidade, é um emote muito fixe, dança com tudo, portanto, está a me maquiar a maneira para o Deadpool, portanto, é um emote bastante intenso, como diz o seu nome. Isto é uma dança muito característica de um motorário tipo viking, que aparece como meme nas redes sociais. Temos também direito dos anos 80, portanto, é uma dança mais pausada, não é com tanta intensidade, digamos assim, é uma espécie de antónimo ao emote anterior, mas, pronto, dá para abanar o capacete e abanar a asa, depois temos o Puxo uma cadeira, 200 free bugs, e Puxo uma cadeira, 200 free bugs, é um emote bastante, bastante útil em algumas situações para criar estrelas, para criar situações cómicas, para criar algum embaraço, e para, relativamente, estar à espera de alguém dos vossos amigos que entram no lobby, ou etc. Portanto, 200 free bugs, acho que este é um emote que vocês devem de querer para o vosso inventário. Portanto, esta é a loja para o dia 4 de Abril de 2020. Temos Deadpool, temos as ofertas especiais, que são coisas... Coisas assim, mais ou menos. Temos 3 emotes. O disparo dinâmico, que é uma seguinte, que muda, então, a cor ao disparar as armas, vai se atuar, portanto, temos aqui uma loja agora com os conteúdos de Deadpool bastante lucrativa para Epic Games, e também dispendiosa, ou com uma vasta escolha para nós, que temos que gastar os nossos free bugs. Não esqueçam que usem o código netweb, sempre que estiverem a fazer compras na vossa loja, ou na Epic Store, ou noutro jogo qualquer da Epic, porque vocês podem usar o código em todas as obras da Epic, em todos os títulos da Epic, e também ao comprar os jogos de outras editoras através da Epic Store. Se estão a fazer isto, estão-me a ajudar a mim e ao canal. Eu sou o Neto Pé, espero que esteja tudo bem com vocês. Aguentem-se mais um bocadinho com esta cena do Covid-19. Lavem bastante bem as mãos durante 20 segundos. Ensinem os vossos filhos a fazer o mesmo. Deixem os vossos pais e avós em casa, e entretanto, comprem o passo de batalho que ainda não tiver, usando o código netweb, e tenham então acesso à skin do Deadpool. Mais uma vez, obrigado por assistirem a este vídeo. Netweb is off!